Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes, conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal hein Olá, muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe desta segunda-feira, o Brasileirão está de volta, primeira rodada do campeonato certamente será o principal assunto do programa que está no ar Um único time estreou vencendo fora de casa e um dos candidatos ao título sem sombra de dúvidas, time do Grêmio, bateu um adversário difícil, venceu o Cruzeiro no Mineirão É um dos destaques do programa, agora há pouco nós tivemos os dois jogos que encerraram a rodada envolvendo times de São Paulo, um carioca, um paranaense que volta à primeira divisão depois de 10 anos Empate do Palmeiras, Palmeiras empatando fora de casa com o Botafogo, contra um campeão estadual, contra o Botafogo e o São Paulo vencendo com seu time quase todo reserva o Paraná no Morumbi Já tem polêmica de arbitragem, árbitro afastado, erro grotesco ou erros grotescos já na primeira rodada, principalmente lá no Barradão, no jogo do Vitória contra o Flamengo Tem muita coisa para a gente debater a partir de agora no Linha de Passe, a nossa hashtag é Linha1, referência à primeira rodada do Campeonato Brasileiro Linha1 para você participar comigo, com Arnaldo Ribeiro, Jean Oddi, Gil Cacfure e Mauro César Vamos juntos e claro, ao longo do programa nós vamos chamando as enquetes, colocando você fã de esportes para participar efetivamente com a gente também pelo site o ispn.com.br Tudo bem, Juca? Te agradou a primeira rodada do campeonato? Bem-vindo Boa noite, me agradou muito o Grêmio no sábado O Grêmio sem o Jeromel e sem o Luan Dominou o Cruzeiro no Mineirão Ganhou o jogo com absoluta justiça Mostrou que é candidatíssimo ao título, como a gente já supunha Resta saber o que o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi vai fazer Na hora em que a Libertadores começar a ficar mais complicada para o time Gaúcho Se ele vai adotar a mesma estratégia que adotou no ano passado Aí pode ser que facilite para os seus adversários Tem dois times nessa rodada que deram graça a ver O Atlético Paranaense Principalmente pelo segundo tempo que fez na goleada sobre o Chapecoense Está aí o Fernando Diniz como uma novidade interessante para a gente acompanhar E o Grêmio jogando no seu estilo, volto a dizer, sem duas peças essenciais contra um Cruzeiro quase completo E de resto, as lambanças de arbitragem Aquilo que aconteceu sábado em Salvador É alguma coisa que realmente... Estávamos falando aqui do gol aos 18 segundos do Flamengo E vamos falar do pênalti que o assoprador de apito já na geladeira inventou Uma bola clara no rosto com o auxiliar ali Hoje mesmo no jogo do Botafogo também houve um lance claríssimo de escanteio para o Botafogo Que o auxiliar, o Samambaia, não ajudou o assoprador e deu tiro de meta para o Palmeiras Mas enfim, temos muitos assuntos para debater Jean-Od, Palmeiras com pontos positivos e negativos no jogo de hoje contra o Botafogo E são três jogos sem vitórias por competições diferentes Perdeu o título paulista no último final de semana Empatou com o Boca Juniors depois de estar vencendo nos acréscimos na Libertadores E agora estreia no Brasileirão sem vencer depois de estar na frente Cedeu o empate ao Botafogo Boa noite Boa noite, Paulo Eu sinceramente vejo mais pontos negativos do que positivos na atuação do Palmeiras hoje Um primeiro tempo muito aquém da capacidade que a gente imagina que esse time tem que ter para jogar futebol E isso já tinha sido visto contra o Corinthians Já tinha sido visto contra o Boca Juniors também Sobretudo do ponto de vista de criação, de volume de jogo Você espera mais do Palmeiras E ele não apresentou mais em nenhuma dessas partidas Voltou para o segundo tempo melhor, é verdade Voltou para o segundo tempo melhor muito por conta da entrada do Guerra Que já tinha melhorado o time contra o Boca Juniors Acredito até que ele vai acabar ganhando essa vaga aí no time no lugar do Lucas Lima Que vem deixando a desejar Entendo que o Roger até acerta ao começar o jogo com a mesma equipe que ele tinha escalado contra o Boca Juniors Claro, tirando o Borja e deixando o William ali como centroavante Porque o Borja se machucou Para também não cair naquela pilha da torcida Que tiram o Antônio Carlos porque o Antônio Carlos errou na hora do gol Não dá para ser assim Técnico de futebol não pode ser assim Se o técnico for ouvir a torcida ele vai ter que mudar o time a cada rodada Indiscutivelmente que as coisas não forem bem a cada rodada que o time não vencer Então acho até que ele começou com a mesma equipe dentro do possível Mas aí diante do rendimento do primeiro tempo acabou mudando Fazendo de novo a mudança do Lucas Lima pelo Guerra Que mais uma vez surtiu efeito Então acho que essa é uma mudança que talvez ele tenha feito para ficar Mas assim como no jogo contra o Boca Juniors Quando o Palmeiras fez o gol no finalzinho E não teve concentração e intensidade para manter o seu resultado O Palmeiras sofreu um empate contra o Botafogo E sofreu um empate merecido Em que pese ali a falha individual A falha bizarra da defesa do Palmeiras Sobretudo para mim do Felipe Melo Mas o Felipe Melo e o Thiago também acabam virando ali de costas Enfim uma bagunça total ali na defesa do Palmeiras Mas em que pese as falhas dos jogadores O Palmeiras já vinha sofrendo uma pressão do Botafogo Que tem um elenco muito limitado em relação ao elenco do Palmeiras Não era para isso acredito Então o Palmeiras deixou a desejar E acho que esse é o jogo Que, claro, até pela soma ali De resultados negativos, né Acabará colocando mais pressão aí Por uma mudança de time Por alterações por parte do Roger Acho que a gente não deve nem falar em pressão em cima do técnico Eu tenho pavor disso no futebol brasileiro Essa ânsia que a gente tem por mudar técnico o tempo todo Então, evidentemente, o Roger é um técnico capaz É um bom técnico Mas acho que a pressão para que ele faça algumas mudanças nesse time Em relação à escalação também E não apenas a postura do time Que mais uma vez deixou a desejar Ela vai aumentar demais depois dessa partida Até porque acho que a próxima partida do Palmeiras pelo campeonato É contra o Inter Na casa do Palmeiras Onde dois desses resultados não aconteceram Dois desses três recentes Eu acho que até Possivelmente o comportamento do torcedor Seja mais impaciente naturalmente Na partida contra o Inter O Inter apresentou uma Uma estreia consistente Dois a zero no Bahia Sabe que vai precisar jogar essas partidas Contra os grandes de novo na Série A De uma forma cirúrgica Somar pontos É um jogo que a pressão Tipo O Inter pode jogar mais confortável Depois de uma boa estreia E sabendo que a pressão está toda do lado do Palmeiras Na próxima partida Tem uma coisa interessante que o Gia falou Sobre possíveis mudanças alternativas Informação que a gente colheu há pouco Estava subindo aqui Hoje foi falado sobre o Gustavo Scarpa Mais uma vez Não foi liberado O jogador Palmeiras ainda não conta com o jogador Ele ainda continua vinculado ao Fluminense Gustavo Scarpa Enquanto o Palmeiras jogava Contra o Botafogo no Rio Estava jogando Na liga campineira de futsal Pelo Hortolândia Time do pai dele Mantendo a forma O cara está jogando futsal Aqui próximo Em Campinas Hortolândia não pode Treinar junto com os companheiros Era um jogador Que se imaginava O Jean falou Ah, uma oscilação do Lucas Lima A questão do Guerra A questão do tipo de jogo Não estava funcionando Ele por ser versátil Regular Era um jogador que Possivelmente A comissão técnica Contasse por uma oscilação do time E ele vinha crescendo Quando justamente aconteceu O embrólio E novamente ele foi impedido De jogar É um desfalca lamentar Para o Palmeiras E até para o futebol brasileiro Que é um jogador muito interessante Então ele está jogando Agora, nesse momento Futsal Pelo Hortolândia Para manter a forma física À espera de uma definição judicial Que pode Demorar muito E o Palmeiras já avisou Que não vai Que não é problema dele Entre aspas Que é problema do jogador Com o Fluminense Não sei se é a melhor alternativa Não sei se Se Diante de tudo O que está Colocado Para o Palmeiras Na temporada O Palmeiras não Já deveria ter feito isso No início Na minha opinião Não fez Buscasse uma situação Conciliatória agora Ó Erramos e tal Vamos tentar uma Uma questão Entre Jogador Fluminense E Palmeiras Para resolver Mauro E o Botafogo Boa noite Se especializando Em marcar Nos finais Das partidas Nas três últimas Eu citei As três últimas Do Palmeiras O Botafogo Marcando Do jeito que marcou Contra o Vasco Para levar a decisão Para o pênaltis Contra o Aldax Italiano E agora também Lá Trinta e sete Trinta e oito Minutos do segundo tempo Fazendo o gol de empate Contra o Palmeiras No Newton Santos Boa noite companheiros A fã de esportes Inclusive tem Alguma semelhança O gol do Carli Contra o Vasco Ele teve tempo De parar a bola Dominar E chutou Para o gol E hoje o Rabelo Também teve tempo Para isso Depois de uma pichotada De fato Com o Maurício Jando O Felipe Melo Uma falha Grotesca Ele foi no corpo Do zagueiro do Botafogo Passou batido E a bola se ofereceu Para o Igor Rabelo Que teve tempo E tempo até demais Para fazer o gol Pouco antes também O Botafogo perdeu Uma chance parecida A bola viva na área E o Chiesa Não conseguiu finalizar O companheiro Tiago Franklin Até chamava atenção Mais cedo Moisés João Paulo Esse nem joga É tão cedo Coitado Esse aí quebrou a perna Que ele achou Com o Hildo Luiz Fernando E o Renatinho Quatro desfalques Para o Botafogo Quatro desfalques Para o Palmeiras Tem um peso Quatro desfalques Para o Botafogo Tem um peso muito maior Porque o Palmeiras Tem muito mais jogadores Tem muito mais recursos Então foi interessante Então foi interessante ver Que o Botafogo No primeiro tempo Especialmente Teve momentos De controle do jogo Jogando de forma organizada Como gosta do seu treinador Trocando passes E chegando Ameaçando o Palmeiras Chegou inclusive A ter tanta posse de bola Quanto o Palmeiras Aliás por duas idades Os dois jogos Tiveram 50% de posse de bola Para cada uma das equipes Tanto no Monubi Quanto lá no Newton Santos O Botafogo finalizou mais Com o Palmeiras inclusive Conseguiu criar situações No primeiro tempo Até teve um momento Que esteve muito próximo De abrir o placar Acabou sofrendo gol Já no começo da segunda etapa Mas achei um jogo Bem animador Para o torcedor do Botafogo Porque enfrentou Um time forte Não vive um grande momento O Palmeiras é verdade Mas é um time forte Com muita qualidade O gol inclusive Deixa isso bem claro Os recursos Dos jogadores envolvidos Naquele lance Especialmente o Dudu E também a finalização Do Guerra Tinha acabado de entrar Muito frio Tocando na saída Do goleiro Gatito Mas foi Acho que bom Para o Botafogo Apesar de não ter conseguido Três pontos em casa O time mostrou Qualidades E poder de reação Sabendo claro Que a campanha do Botafogo Num primeiro momento É tentar ficar Em uma posição segura De meio de tabela Pelo menos E aí no meio da tabela Dá para sonhar com qualquer coisa Com o festival de vagas Na Libertadores Por que não? Mas no primeiro momento Acho que a preocupação é essa Não perder para o Palmeiras Acho que foi importante Pelo poderio do adversário E pelas dificuldades Inclusive com alguns desfocos Como esses quatro Que eu citei Mais um fã de esporte O Tom Falem da glamourosa falha Do Felipe Melo É o que chama mais atenção É o que mais me chamou atenção Porque é isso que o Mauro diz Quer dizer Tem uma falha de marcação inicial Mas depois O Igor fura E o Felipe Melo fica assistindo Ele tentar a segunda vez Quando ele foi no corpo Ele ficou batido no lance Ele não teve mais recuperação Não havia como Ele não acha o corpo Ele não acha o corpo O Igor sai um pouquinho para o lado E ele passa a batida Exatamente Ele foi assim Meio juvenil até nessa jogada Um cara experiente como ele Muito esguido Não pode cometer um erro tão grotesco Aí ficou vendido no lance Não tinha mais jeito E tanto que o Igor teve duas chances De finalizar Aliás o Botafogo Teve uma jogada anterior Parecida com o Chiesa Isso Também com duas chances de finalizar Furou na primeira Bateu torto Agora imagine você Se é o Antônio Carlos O autor dessa fase Meu Deus O mundo caía O mundo caía Mas eu concordo com o Mauro Me surpreendeu O Botafogo Com tantos desfalques Fazer um jogo de igual para igual Com o Palmeiras Acho que isso é um alento Para o torcedor botafoguense Foi um time corajoso Imaginei que o Botafogo Fosse jogar Recuado Esperando o Palmeiras Tentando uma bola Não Jogou para cima do Palmeiras também O jogo começou muito bom Achei que ia ser um jogaço Os dez primeiros minutos Foram ótimos Depois deu uma Achei o primeiro tempo bom Foi bom Foi mais laicar Mas mais desorganizado Mais briga de rua Muitos espaços no campo Os times muito abertos Mas o primeiro tempo Achei bem interessante Especialmente porque o Botafogo Conseguiu fazer um jogo Como disse o Juca Não foi um time que ficou ali Recuado esperando E aí o grande desafio do Valentim É justamente esse Conseguir fazer com que o seu time Seja Minimamente seguro na defesa E saiba jogar com a bola O Ricardo Gomes Trabalhava nessa direção Antes do Jair O time do Botafogo Trabalhava com a bola Depois mudou o característico Exato Ele endureceu mais o time Partiu para um outro caminho Acho que se o Alberto Conseguiu equilibrar isso Tudo bem Acho interessante Que eu não ouço ninguém falar Que o Palmeiras errou E demitiu o Alberto Mesmo quando o Alberto Ganha o campeonato Ninguém fala E o Zé Ricardo Toda hora fala com o Zé Ricardo Não tinha que ser demitido Do Flamengo É sério Acho curioso isso Porque ele ganhou o campeonato Ele está mostrando qualidades E ele era o técnico do Palmeiras A situação é muito semelhante E toda vez que o Zé Consegue alguma coisa positiva No Vasco Por que eu mandaria ir embora E ninguém fala Do Alberto Valentim Mas eu acho que talvez Mauro Ele tenha No Palmeiras Jogos importantes Em que ele Foi muito mal E o Zé Ricardo E o Zé Ricardo Foi eliminado Na primeira fase Da Libertadores Pior que isso Então mas assim De fato O Flamengo Não conseguiu Nenhum ponto Fora de casa Mas o Flamengo Não foi No jogo O Palmeiras Foi desastroso Com o Alberto Valentim Em algumas partidas O Palmeiras Teve chance De ser campeão brasileiro Com o Alberto Com o Cuca Não teve Sim Chegou a depender dele Para ser campeão brasileiro É que atribuiu-se Ao esquema Que o Alberto Usou Em algumas partidas Essa impossibilidade Do Palmeiras Briga Mas antes dele Nem se aproximava Do coelho O canal está dizendo Acho que assim Foi meio autoral Quer dizer Ele fez questão De ser autoral A maneira como foi perdida Qual a diferença Isso também foi autoral Os protegidos jogavam O time perdia Jogos seguidos O gol da mesma jogada Então a minha concepção É que o Alberto Teve a chance Da liderança Não conseguiu Naquela partida Naquela dupla Rodada Com o Cruzeiro Depois do confronto direto Com o Corinthians E depois E depois na tentativa Com outras armas Com outras armas E o Zé Ricardo Por uma quantidade absurda De erros Que ele cometeu À frente do Flamengo Mas o Zé Ricardo Sempre que ele faz Alguma coisa positiva No Vasco Milhões de pessoas Lembram Por que mandaram ele embora O Alberto Ninguém fala O Alberto Poderia ter tido sequência Ter dado certo ou errado Como o Zé Ricardo também Eu acho que os dois Saíram dos seus clubes Em situação parecida E migraram Para clubes grandes Com menos recursos Com elencos mais modernos Para tipo Todo respeito Botafogo O Vasco Dar um prazo atrás E tentar dar dois à frente Pelo momento Dos dois clubes Não pela história Por favor Tem que sempre fazer Essa ressalva Mas acho curioso Que vira e mexe Toda vez que o Zé Consegue alguma coisa Boa no Vasco A passagem dele Do Flamengo É demissão Ela é lembrada E o Alberto Ninguém lembra Ninguém lembra E o Roger Não está conseguindo Fazer nada De tão brilhante Até aqui Embora Deve também cedo Eu acho que ele deve Ter um pouco mais de tempo Para poder tocar o barco E fazer com que Esse time decole de vez Jean Nós vimos ali A imagem do Tite Ao lado do Edu Representando a CBF A seleção brasileira Acompanhou o jogo De perto No Newton Santos E claro Quando está o técnico Da seleção brasileira Primeiro Técnico de futebol Tem de estar No campo Tem de estar No estádio Ainda mais o técnico De uma seleção Independente mesmo Independentemente Se tiver ou não Um interesse direto Ah vou convocar Vou olhar Determinado jogador E tal Se houver Esse interesse Olhando para o jogo De hoje Acho que dá para pensar Em Dudu Dudu e Lucas Lima Que foram caras Acho que o Lucas Lima É ninguém mais Para a seleção brasileira Caras que recentemente Recentemente Foram convocados E pensando nesses dois O Lucas Lima Não O Lucas Lima Acho que até Está perdendo a chance De ser titular Você tem do Arthur Você viu o que o Arthur Fez sábado O Arthur é aquele Você manda o Arthur Mas esse rapaz Ele passa jogos e jogos Sem errar um passe É verdade que sábado Errou um passe Um passe Acho que em 36 Que deu É uma coisa Enlouquecedora Esse rapaz Esse cara tem que ir Para a seleção brasileira O jogo do Dudu Foi jogo de Jogador de seleção brasileira? Acho que não Acho que o segundo tempo Do Dudu Foi um bom jogo Ele tem uma participação Importante No gol Mas acho que De maneira geral Se você olhar Para os 90 minutos Da partida Não dá para destacar Muito Ninguém não No time do Palmeiras O que não é sempre O jogador mais eficiente Aquele que busca mais O gol Então assim É claro que quando você Vê o técnico Da seleção brasileira As especulações Já começam Ah por que ele está ali Acho que ele está ali Porque ele é o técnico Da seleção brasileira Tem dois jogos Da rodada Do campeonato brasileiro Ele está no Rio de Janeiro Ele tem mesmo A obrigação De assistir esse jogo Eventualmente Ele pode vir a convocar Algum dos jogadores Que estava em campo Pode Acho muito pouco provável Pelo que você falou O Dudu E o Lucas Lima Talvez partissem Como candidatos Há algum tempo A seleção brasileira Pelo rendimento Que vem tendo Acho que Hoje não estão Entre esses principais candidatos O Dudu talvez Estivesse um pouco mais Mas como ele joga também Em posições Muito fartas Para a seleção brasileira É totalmente Não convoco o Douglas Costa E convoco ele Não tem o que discutir Ele não tem o espaço Também Porque os caras Por aquele setor Do campo que ele joga Tem rendido Muito bem O Lucas Lima É diferente Se ele estivesse Jogando muita bola Se ele estivesse jogando bem Outro dia A gente falava aqui Da tal ausência Do meia Na seleção brasileira O meia-meia Agora O futebol do Lucas Lima Tem sido muito fraco A gente falava no começo Na abertura do programa Que acho agora Que pela sequência de jogos Talvez fizesse sentido Até pela meritocracia ali Ele firmar o Guerra Como titular Nesse momento No dia do Palmeiras E colocar o Lucas Lima No banco Acho que Porque assim Quando você tem um elenco Desse tamanho Esse é o ponto Faz todo o sentido do mundo Você insistir com o seu elenco Enquanto você acha Que aquele elenco Pode render Você não se deixar levar Por comentário E por ira de torcedor Na hora que acaba o jogo Porque se dependesse disso Ele talvez já tivesse mudado Metade do time Ah, tira o Antônio Carlos Num jogo Tira o Marcos Rocha Num outro Tira o Bruno Henrique Num outro E não Ele tem mantido O time dele Agora Quando você tem um elenco Desse tamanho A hora que você dá Três, quatro, cinco jogos Na sequência Pra um jogador Esse jogador Não rende bem Você tem um cara Que tá no banco Que é bom E que quando entra Entra melhor do que o titular Aí você não pode titubear Porque se você titubear ali Aí você vai dar a impressão De que você tá escalando Pelo nome Ou por outros critérios Que não são exatamente Os critérios Do rendimento técnico Dentro de campo Não se torna nenhum pecado Pelo cara que entra no lugar Não é nenhum pecado Você deixar de fora Dar um banquinho No caso Pro Lucas Lima Mas não pode ser só isso também Porque acho que tem uma Não é só um jogador É isso Não é só trocar uma peça ou outra E o time vai começar a jogar futebol Não é só isso O Guerra fez por onde Nesses dois jogos Contra o Boca Juniors É assim Eu acho que o desafio do Guerra Desde o ano passado Já era É ter uma Uma regularidade maior Atuações mais constantes Sobretudo quando inicia as partidas É Na minha concepção Eu acho que tem essas duas coisas Que o Gênero falou Uma especificamente Em relação ao Lucas Lima Lucas Lima não é centroavante Mas é como se fosse aquele Goleador que não faz gol A cinco jogos Ele não vem tendo uma atuação De camisa Dez Entre aspas Armador do time Há um tempão A gente está esperando Contra o Santos as duas partidas Não Sim Contra o Corinthians Não Contra o Boca Juniors Não Contra o Botafogo Não Aí o Gênero fala Eu tenho opções no banco Ele não está funcionando Posso rodar Esse é o Lucas Lima O resto é o conjunto O Roger foi Eu acho que Muito perspicaz no início Ao tornar público a estratégia A estratégia de Fixar um time Era o principal objetivo dele Mesmo que as primeiras escolhas Soassem estranhas Como foi a dupla de zaga Até o goleiro Foi Pô O Jailson Ele bancou E funcionou bem no início Agora Chegou uma parte da temporada E o Palmeiras Teve o Boca Está tendo o Brasileiro Daqui a pouco vai ter sorteio Da Copa do Brasil Todos os outros times Menos fartos Estão rodando O elenco Seja por necessidade Ou por opção Dependendo do adversário do jogo Times com menos recursos Então Cabe ao treinador também Ter essa Ter essa Esse estalo O Roger fez isso Entre aspas Contra o Aliança Lima No No Aliança Parque E o time ganhou e jogou bem Você entendeu Ele já Já teve uma 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 tentativa de sucesso Nesse aspecto E acho que faz Sentido Com o elenco Que ele possui É E as vezes A troca Para uma partida Ela vira A solução Para a partida seguinte Essas coisas acontecem Entendeu E acho que Essa escalação O torcedor do Palmeiras Ele se acostumou Com o time Hoje Acho que qualquer um Consegue escalar Ah o Diogo jogou Porque o Vitor não O Keno entrou Porque o Borja não Mas o resto É o time que vem jogando Há algum tempo Eu acho que o Palmeiras tem Inclusive Táticas Não só Técnicas O Palmeiras Poderia ter Outras formas Variações Variações Tem muitos times que já tem Variações atualmente No Brasil Depois de De três meses De futebol Então acho que o Roger Está numa situação Está numa situação De E aí que está É o que o Jean falou Ele tem que ser cirúrgico Nesse momento É o momento de maior Desafio Desde que ele chegou ao Palmeiras Depois dessa sequência É que na verdade Se a gente for olhar Do ponto de vista O problema é que a expectativa criada em torno do Palmeiras É de tal ordem Então E aí esse que é o problema Se esperava do Palmeiras Uma coisa que parece Que o Palmeiras não vai entregar Isso que começa A me preocupar Quer dizer Este elenco do Palmeiras No papel é uma coisa Na prática tem sido outra Deixa de assustar Mas eu acho que é cedo pra isso Juca Não vai entregar Porque até agora Eu acho que assim A gente Esse discurso Aliás a gente já usou Para o Flamengo E continuou usando Para o Atlético De fato Acho que assim A gente esperou Temporadas Para que alguns E para o próprio Palmeiras Na temporada passada Que não rendeu O que se esperava Agora Eu insisto Acho até que esses resultados Se você olhar Para o que aconteceu Em alguns momentos da temporada Eles são também Um reflexo De um futebol Nessa temporada Melhor jogado Do que na temporada passada Em alguns momentos Pelo menos Espasmos de bom futebol O Palmeiras mostrou Ao contrário Do que aconteceu No começo Da temporada passada Então eu acho Que assim Aí o torcedor Precisa ter calma Porque eu acho que O torcedor Muitas vezes é responsável Por mudanças radicais Num momento em que As mudanças radicais Não são benéficas É assim que funciona Em ter futebol É um negócio Totalmente emotivo Quer dizer Que você Pede mudanças Baseado no seu impulso Do momento Mas me parece Que ficou provado Até pelas mudanças Que foram feitas Em elencos Tão poderosos Do futebol brasileiro No ano passado Que essas mudanças Atrás de mudanças Elas vão Não vão surtir Efeito imediato E não necessariamente Vão surtir Algum efeito Então Acho que é importante Ter calma É preciso fazer mudança? Sim Mas mudanças Pontuais Mudanças específicas Sem também Deixar de lado Algo De positivo Que eu acho que Já apareceu Na temporada Menos no jogo de hoje Mas acho que Nesse comecinho de temporada Vou até pegar Um rabicho De comentário seu A respeito do Palmeiras Para colocar o São Paulo Nessa conversa O São Paulo que venceu O Paraná De certa forma No seu último comentário Sobre o Palmeiras Você defendeu Talvez um Um rodízio maior No São Paulo Ele acontece Sabia Já se sabia Ou se imaginava Pela contratação Que fez Com o Diego Aguirre Hoje o São Paulo Teve basicamente Uma formação reserva Com exceção ali De dois Três jogadores Mas foi um time Quase todo reserva Que bateu o Paraná Fez um Primeiro tempo Bem aceitável E um segundo tempo Muito ruim Quando entraram Alguns titulares Aliás Entrou o Nenê Entrou o Valdívia Na verdade é assim Jogaram De início O Sidão De titulares Rodrigo Caio Éder Militão Que é um titular importante Rodrigo Caio Juscelino Isso É E foi Na minha opinião Uma Resposta Ao que o Fernando Diniz A gente vai falar do Atlético Daqui a pouco Porque é uma Agora é um trabalho Na Série A Que chama atenção Isso Foi uma resposta Ao que o Atlético Fez contra a Chapecoense O Fernando Diniz Poupou Quatro dos seus titulares Principais Os mais experientes Pro jogo de quinta-feira O jogo de quinta-feira É muito importante Pro Atlético E pro São Paulo Pros dois times E aí até Os dois arriscaram Na estreia do Brasileiro O Atlético passou Passou com sobra Certo? Meteu cinco Mesmo tendo tomado O primeiro gol Da Chapecoense No segundo tempo Tem força pra virar Atropelar O São Paulo passou sufoco Mas é natural O Atlético Paranaense Tá num estágio Muito superior Ao do São Paulo O que eu acho interessante No São Paulo Do Aguirre Que tá engatinhando E ele Foi a primeira partida De, digamos De pontos corridos Que ele pegou no São Paulo Porque foram só partidas De mata-mata Até esse início É justamente Essa questão do Rodízio O rodízio Não é só por trocar O futebol brasileiro É quase um pecado Mas o treinador estrangeiro Normalmente sabe lidar Melhor com isso Sabe utilizar melhor O elenco que tem E em poucos jogos Ele já utilizou Praticamente todos os jogadores Do São Paulo Nós vamos chegar Na questão de Diego Sola Eu acho que é uma questão Específica Que hoje nem ficou No banco Novamente Hoje Antes da partida O Mikali Que hoje é o técnico Do Paraná O Mikali Da nossa seleção olímpica Diz que não revelaria O time que jogaria Contra o São Paulo Porque ninguém conhece O Paraná Ninguém viu o Paraná jogar Porém Ele não conhecia O São Paulo Esse São Paulo aí Então Hoje não dá pra saber Qual que é o time Titular do São Paulo O Juca falou Ah o Nenê O Nenê é titular Qual o outro O Valdívia é titular Não sei Não acho que vai jogar Quinta-feira como titular E nem se sabe O esquema Tático Que o São Paulo Vai empregar Se é com 3 zagueiros Se é com 4 zagueiros Se vai variar Durante a partida Isso torna O time do São Paulo Mais imprevisível O que é característica Desse time do Aguirre Até agora É uma entrega E uma intensidade Como gostam de falar Todos agora Muito maior Do que existe antes O que faz com que O time ainda não consiga Resistir Os 90 minutos No mesmo ritmo Sobretudo Quem não está jogando Em sequência Que foram os caras de hoje Mas o time de hoje Teve boas Novidades Digamos assim Acho que o Cueva Fez um bom jogo Jogando na posição Do Nenê Né Então assim Ah Nenê Estou jogando No lugar onde eu gosto Hoje o Cueva Jogou no lugar onde ele gosta Jogou bem O Hudson Fez uma boa partida Jogando no lugar do Petros O São Paulo E hoje até A gente está comparando O São Paulo investiu Como poucos Por esse brasileirão Até agora Não vai gostar Mas jogador O São Paulo tem Tem que saber utilizar Então essa A escassez do Botafogo A escassez de outros times A escassez do Corinthians O São Paulo não tem O São Paulo não tem um time Você falava em elenco coeso Até né Em programas passados É Que o São Paulo Talvez tenha um dos Um dos elencos mais Recheados e coesos Não que seja o melhor Não Mas jogadores no mesmo nível Equilibrados Equilibrados Em todos os aspectos Pro São Paulo Passar do Atlético Ele vai ter que fazer Sua melhor partida No ano Indiscutivelmente E vai ser um duelo Muito interessante Levando a partida Do São Paulo Com o Paraná E do Atlético Contra a Chapecoense Pros dois treinadores E também o jogo da ida Evidentemente Na Arena da Baixada Pros dois treinadores Apresentarem na quinta-feira Existe um tempo Suficiente Segundo até quinta Do Atlético Domingo até quinta Por um ganho de jogo Na quinta-feira E é curioso Que os dois times Tenham sido aqueles Talvez Que mais tenham esvaziado A estreia no Brasileiro Atlético Paranaense E São Paulo Os dois venceram Isso é importante Esses três pontos Do Paraná E os três pontos Do Atlético Contra o Chapecoense Vão contar lá na frente E venceram Porque os treinadores Souberam utilizar Os seus jogadores Minha dúvida é Arnaldo Se Esses dois técnicos Teriam feito Estas opções Se os adversários Não fossem Os que foram E não fossem Jogos em casa E não fossem Não Os adversários Que eu digo é isso Pegar o Paraná em casa Evidentemente Você sabe que você vai correr Um risco Grande Se você mudar muito o time Porque afinal de contas Perder pontos Para o Paraná em casa O Paraná sabe Que está entrando no campeonato Brigando Para não ser rebaixado Talvez seja Na teoria Um dos jogos mais tranquilos Você sabe que você está Correndo risco Caso você Perca pontos Nesse jogo De ser muito pressionado De sofrer críticas E tudo mais Mas aí Olhando para a escalação Que o São Paulo Colocou em campo De fato Não parece ter sido Uma decisão Equivocada Do Aguirre Porque você pega Vários desses jogadores Ok O Brenner Realmente é indiscutível Saiu chorando Exato O Brenner Acho até que é um capítulo A parte Que vale a gente Falar pelas lágrimas No banco de reservas Ah o Regis O Lucas Fernandes Tudo bem Você pode até Discutir essas escolhas Bom Se você enfraquece Muito o time Com essas escolhas Embora o Regis Tenha jogado Tenha jogado As últimas partidas Tenha jogado As últimas partidas Então acho que O Regis virou O cara ali Da posição Olha o Brenner chorando Por que ele chorava? Porque ele foi mal no jogo? Ele foi mal no jogo Foi substituído precocemente No início do segundo tempo Ele já tinha mostrado Não houve nenhuma lesão Nada Então Esse garoto Que tem condições Devia ser um ótimo jogador E tudo mais Ele tem mostrado Em vários momentos Ou em alguns momentos Da temporada Uma certa Acho que imaturidade Para ser titular do São Paulo Para ser utilizado Com frequência A gente destacou muito O clássico contra o Palmeiras Em que ele parecia Estar tremendo Em campo Então assim Acho que me parece Que não está pronto Para ser titular Viste uma camisa do São Paulo Em jogos importantes Em jogos desse tamanho Agora o resto Ah Reserva Cueva Reserva Marcos Guilherme Que até outro dia Era titular em todos os jogos Ali aberto pelo lado direito Hudson Então assim Era um time Ainda que modificado Eu estou de acordo Para ganhar o jogo Insuficiente Eu acho que é bem a guirre Para vencer o Paraná Bem a guirre Independentemente De qual fosse O próximo jogo A importância que tem O próximo jogo Então o Fernando Diniz O time dele só fez Sete partidas no ano Ele preferiu Poupar os jogadores Mais experientes E o aguirre fez isso Que o Jean está falando E acho que assim Em relação a utilizar Todos esses jogadores do banco Faltou por exemplo O Diego Souza O São Paulo está contratando O Everton Que você já enxerga Jogando nesse tipo de jogo De intensidade Pelo lado do campo Mas o Diego Souza Que só treinou Uma vez durante a semana Não foi relacionado Nem para o banco Por quê? Isso ali já deu a pista Com ele só vai jogar Iniciar uma partida Que ele estiver muito bem Fisicamente Ele prefere Do que o jogador Mais experiente Mais rodado Que não esteja Pelo ritmo de jogo Que ele defende Agora O São Paulo ainda É uma ideia Não é um time É uma ideia E em relação a jovens O Brenner sentiu Tem o oposto Tem o Lisieiro Que é o cara Que entrou e não sentiu É porque isso é de jogador Para jogador Depende de cada um É de ser humano Para ser humano Exatamente E é normal também Não é questão de condenar O Brenner por isso Agora Me parece que vai levar Um tempo ainda Para ele estar pronto Como o Lisieiro Aparentemente Está para jogar Nesse jogo de quinta-feira Tem um detalhe Que acho que a gente Não pode ignorar Que o São Paulo Que o Agui ainda está montando Vai estar diante de um time Que já está montado E que tem Aquela característica Do seu técnico Muito evidente Ontem por exemplo Foram 66% De posse de bola Houve um momento Do jogo Que estava em 76% Diminuiu um pouquinho No final Porque O jogo não estava fácil Para o Atlético Paranaense Estava indefinido Até metade do segundo tempo Quando houve um contra-ataque O Márcio Araújo Chegou atrasado Fez uma falta no Nicão O Carleto bateu E fez o gol 3x1 Dali o Chapecoense Jogou a toalha E o Atlético Deu a bola para o Chapecoense E fechou E ficou saindo em velocidade Ter algumas oportunidades O último gol Inclusive aconteceu assim Mas foram nada mais Nada menos ontem Que 605 passes Contra 205 O time do Fernando Diniz Trocou 400 passes a mais Do que a Chapecoense Muitos times Não chegam A maioria diria Não chega a 400 passes Certo no jogo O time dele trocou 400 passes a mais Com o adversário É um negócio assustador Então um time que tem a sua característica E já demonstra conjunto Entrosamento Sabe mais ou menos o que fazer São Paulo acho que não está nesse estágio E chegará ao Morumbi Com a vantagem Porque fez o seu serviço em casa Venceu o jogo Não abriu uma margem de gols Mas venceu Então esse vai ser um desafio Bem interessante Esse jogo é um jogo bem atraente Eu acho porque Além da característica eliminatória Do mata-mata Sem o gol fora de casa E tudo mais Com chance grande De ter pênaltis Mas é É um time que Já parece estar montado Arrumado Com uma identidade própria Independentemente de deixar 4 ou 5 jogadores de fora Como fez no domingo Ao mesmo tempo Que situação do Aguirre Hoje é o sétimo jogo dele O primeiro que não é de mata-mata Quer dizer O cara assume um time Todos os jogos que ele disputou Ele tinha que ganhar O Fernando Neri Diniz teve 3 meses Praticamente isso No primeiro jogo Na Arena Baixada No primeiro tempo O Atlético deu um Totó com essa posse de bola Que o Mauro falou Ficou um a zero barato Foi No segundo tempo O Aguirre mudou O sistema tático Com 3 zagueiros Deu uma equilibrada E 2 a 1 Ficou barato O Atlético não aguentou O mesmo ritmo Naquela partida Já evoluiu contra o Nils Já evoluiu contra o Chapecoense E vai fazer um grande jogo Na quinta-feira Isso já dá pra saber Que vai fazer um grande jogo A não ser que aconteça Já tá em franca evolução O São Paulo vai tentar Eu só acho lamentável Que o jogo seja 7 da noite Numa quinta-feira No Morumbi Onde não dá pra chegar Não tem transporte público E a diretoria do São Paulo Não tenha feito nenhuma promoção Como a torcida do Atlético Encheu Encheu quase A arena Numa partida só esse ano Na partida contra o São Paulo Com promoção E Acordo entre a diretoria E os organizados do Atlético Só nessa partida Contra o Chapecoense Não tinha ninguém Contra o Nils Não tinha ninguém Entendendo a importância do jogo A Copa do Brasil O São Paulo nunca ganhou O Atlético ia ganhar também É um jogo maior Do que a competição até agora É estranho você dizer Que não tem transporte público Pro Morumbi Não tem aquela linha Não, tem uma linha de ônibus Que pra você até chegar lá Você não chega a 7 anos Lembre-se A estação do metrô Que era pra Copa do Mundo É Essa aí não ficou Talvez na Copa do Mundo Até aproveitando Essa mistura de campeonatos E a decisão do Aguirre Iniciando o Campeonato Brasileiro Com um time mais Mais misturado Deixa eu lançar a primeira enquete Aqui do programa A respeito das competições Qual campeonato é mais difícil? Brasileiro, Copa do Brasil Libertadores ou Sul-Americana? Então pra você Fã de esporte responder Pelo ispn.com É o brasileiro Então nesse caso Até Então já que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Não é? Que vai vencer Isso Talvez vai ficar entre Brasileiro e Libertadores Mas é Isso no caso específico Do São Paulo É um motivo a mais Pra entender O Aguirre Iniciar o Campeonato Brasileiro Da forma que iniciou? Olhando pro contexto Pra mim Como eu disse Eu acho Assim O que você tá dizendo Né Paulo É Falando claramente O São Paulo não vai brigar Pelo tinto brasileiro Exatamente Imaginando que o São Paulo Sabe Olhar pra competição Mata-mata Copa do Brasil A Sul-Americana Deve ser uma boa Alguns outros clubes Podem fazer isso Como o São Paulo E o Atlético Fizeram agora? Eu acho que sim Eu acho que o raciocínio Faz todo o sentido Do mundo Não acredito Não acredito que ele Tivesse menosprezando Como eu disse Acho que se o jogo Fosse outro Se fosse o jogo Sei lá Contra o Cruzeiro Em Belo Horizonte Ainda que o Cruzeiro Tenha perdido Na estreia Jogando em Belo Horizonte Talvez ele não escalasse Esse time Mas eu acho que Faz sentido também Esse seu raciocínio Né Hoje Pelo menos na teoria Em tese A gente não imagina No São Paulo Brigando por um título Brasileiro Por pontos corridos Agora Fica sempre O exemplo do ano passado Fica sempre O fato de que Os grandes elencos Do futebol brasileiro Não tem conseguido Provar Serem grandes elencos Dentro de campo Como aconteceu No ano passado E acontece também Em alguma medida Nesse ano Então Acho que a imprevisibilidade Do brasileirão Permite não A todo mundo sonhar Mas aqueles times Com bons jogadores Sonhar E acho que Até nesse sentido Talvez o São Paulo Pudesse sim Sonhar com o brasileiro Mas pra mim Não estaria entre os favoritos Só acrescentando Concordo Mas acho que Desta vez Não havendo De novo Um desmanche Por tudo isso Que o O Jean falou ali De um time reserva Com esses jogadores O São Paulo Tem condições De fazer um bom brasileiro Chegar na Libertadores Chegar na Libertadores Que é o compromisso Que o Raí assumiu Aqui no Uma vez Então assim Diante do investimento De obrigação Do investimento feito Do falta de investimento Dos demais O São Paulo Tem obrigação Já vai Libertadores Só pra dar os números Apenas Que você está falando Matéria do nosso site Hoje Investimentos Pra 2018 Só em 2018 Investimentos em 2018 São Paulo 51,3 milhões De reais Primeiro Disparado na lista O segundo É o Cruzeiro 33,4 milhões Quinto O Grêmio 17,3 milhões Aí já cai bem também Aí está todo mundo Mais ou menos próximo O Grêmio Em terceiro 17,3 Corinthians 16,6 Em quarto Palmeiras 13,8 Em quinto E Flamengo 12,2 Em sexto Isso o investimento De 2018 É claro que o investimento Em 2018 Depende também Evidentemente Dos elencos Que essas equipes Já tem E assim Só pra completar O raciocínio Da hierarquia Das competições Em relação ao São Paulo Acho que o O Aguig Até pelo Sorteio da Sul-Americana E sorteio da Copa do Brasil Digamos que ele não tenha Dado muito sorte Não, nenhuma sorte Ele pegou Rosário Central numa E o Atlético Paranense na outra Pesado Se ele fosse com o time Reserva pro jogo O Rosário Provavelmente já estaria eliminado Isso Não está E aí assim Ele tem essa Essa tripla frente Pra lidar logo de início Agora E acho que ele conseguiu Passar Pela primeira prova Ele ficou vivo Na Copa do Brasil Perdeu por 2x1 Vai ter a prova Na quinta-feira Está vivo na Sul-Americana Está vivo na Sul-Americana E começou o brasileiro Com três pontos Eu só discordo de você Que acho que assim Com esse time Reserva de hoje Jogando em Rosário Não sei Acho que não estaria eliminado Mas eu acho assim Teria mais jogador chorando No banco de reserva Isso que eu estou falando Entendeu? Isso você entende Que é futebol Porque dá pra um jovem Imaturo Jogar uma partida Jogar lá Tomando cascudo Com a galera lá É uma outra É uma É um Já está Está circulando Já há algum tempo Cedo e agora Mais pessoas Falando que o São Paulo Já teria depositado O dinheiro Da multa do Everton Então já é um negócio Fechado Dá quase 17 milhões Aproximadamente 17 milhões de reais Ah só Esses números Que eu citei Mauro Incluem Os 17 milhões De reais Do Everton 10 milhões De reais No Jean 10 milhões De reais No Diego Souza 17 no Everton São Paulo Parece aquele cara rico Que chega numa loja Nem pergunta o preço Né? Como é que é? Manda Passa o cartão aí Um abraço Não quer nem saber Quanto é Porque são contratações Acho que os três Por valores Você acha muito acima Do que vale Sem dúvida O Diego Souza Nessa altura da carreira O Jean É um jovem goleiro Que ainda não provou nada Não pode custar Esse dinheiro do outro Não poderia Mas bom pro Bahia E a mesma coisa O Everton Pagando a multa Tanto que não tem Nem negociação O Everton é um bom jogador Eu acho que é uma baixa Pro Flamengo Mas por essa grana Se eu fosse um dirigente Alguém me procurasse Pra conversar Olha eu vou pagar a multa Pode levar Por 17 milhões Correndo Jogador de 29 anos Já traz a segunda passagem No clube Aliás eu aproveitaria Mandaria uns quatro Até pra quebrar a panela Pra mostrar que ninguém Tá seguro Correndo 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 Esse seria o primeiro A puxar a fila Pra você quebrar Aquela coisa Que é isso A igrejinha A panela Você manda uns três Quatro cara pra outro lugar Você mostra Ninguém tá seguro aqui Vamos correr Vamos organizar essa bagunça E o Everton É um jogador Já de muito tempo de casa Mas é um bom reforço Só acho que o valor É muito alto São Paulo o contrata Como se fosse O Manchester City Sabe Quanto é Walker 50 milhões de libras Eu pago Problemas absurdos Um lateral direito Não Eu pago Não tem problema nenhum A versão brasileira Daquela loucura Do futebol europeu Eu acho que Poderia Se negociar Se chegasse com uma proposta Olha Ofereço o Tama Tomar mais um jogador De repente conseguiria O mesmo jogador Pagando menos Para pagar multa Eu acho Uma forma estranha Para a realidade Dos nossos clubes Que nenhum deles Tem dinheiro sobrando Talvez o Palmeiras Tenha por conta Do patrocinador Que chega ali E aporta um dinheiro extra Quando quer contratar Não mais Agora não Não mais com aquela facilidade Por conta De questões De receita federal Talvez o Rodrigo Capello Já explicou no blog dele Ainda é fruto Das boas vendas Recentes que fez De Luiz Araújo David Neres Tiago Mendes Que tristeza Você pensa De onde vem Essas vendas aconteceram E foram ótimas vendas Eu acho que todo mundo Está de acordo Como o São Paulo Vendeu bem Vamos lá Em valores A pergunta é boa A gente nunca sabe Onde está o dinheiro Logo depois disso A torcida se perguntava Poxa Mas não arrecadou tanto Lembrando que o São Paulo Vendeu o prato Pois é Exatamente Assim O dinheiro investido No Everton Era o dinheiro Que ia ser investido No Gustavo Scarpa É o jogador Canhoto Com a diferença Gustavo Scarpa Você poderia recuperar Vendendo para ele O jogador jovem A única similaridade É que é canhoto E pode jogar Do lado esquerdo O São Paulo Ia vestir Esse mesmo dinheiro No Gustavo Scarpa Já tinha feito A proposta Ao Fluminense Então Era o dinheiro Que estava previsto Para ser investido O que não Quer dizer Que o São Paulo Não tem que vender O São Paulo Vai tentar vender O Rodrigo Caio O Cueva Na Copa do Mundo Pode Para o Cueva Para o Rodrigo Caio Acho que ele não vai ter Copa do Mundo Mas para o Cueva Pode ser uma Isso é uma informação Desejo O São Paulo O São Paulo se preparou Para vender o Cueva Porque tem jogadores Estou falando do Rodrigo Caio Na seleção Na Copa do Mundo É uma informação É um desejo Eu acho que seria Um apelo Seria uma Aberração Não é apelo Eu só acho Eu entendo as preferências Do treinador Mas não tem Cabimento Mas o São Paulo Não está Suave O São Paulo Vai precisar vender Não se sabe Quais jogadores Eu acho que A única questão Que precisa ser levada Em consideração Em relação As lambanças Das temporadas Passadas É que a negociação A venda Seja cirúrgica E não um desmanche 3, 4, 5 Senão acontece a mesma coisa Nos outros anos Luta para não cair Aquela coisa toda Só para ilustrar O Everton fez 29 anos Em dezembro E o Scarpa fez 24 anos Em janeiro Então eles tem Praticamente 5 anos De diferença É uma baita diferença Tem uma É para Efeito Como o Arnaldo falou De negociar na frente Mercado evidentemente Peça bastante Quando o Everton Estiver no fim da carreira O Scarpa Estará eventualmente No auge da carreira A idade dele A similidade Também é pela regularidade Pela poucas lesões Porque os dois jogos Todos os partidos No próximo bloco Do linha de passe Tem Flamengo Vitória Arbitragem Atlético Vasco Arbitragem Gols mais bonitos Tudo isso depois do intervalo Rodriguinho Não Tem uma específica Ah Tem uma específica Não mais para a frente Tchau Tchau Tchau